Música Olá gente, hoje eu vou explicar pra vocês o que significa o termo arrolamento dentro do juridiquês Mas antes, olha só o que o pessoal na rua andou dizendo Ao final do processo, o juiz proferirá a sentença de homologação do arrolamento Será que é um andamento de um processo? Eu acho que vai protelando, vai demorando, vai custando a resolver as coisas O arrolamento de dívida O seguimento desde o começo até o fim do processo, isso é o arrolamento Não entendo o que é arrolamento Pessoal, o juiz Batista da Silva, da terceira vara de sucessões de Natal Me explicou que arrolamento é um tipo de inventário simplificado É um documento de partilha de bens, no qual os envolvidos são maiores de idade, capazes E concordam com a forma que será feita a divisão de bens Como todos estão de acordo com o que diz o documento É dado a entrada na justiça apenas para o juiz homologar Ou seja, validar o documento Ok pessoal? A gente se vê de novo no próximo Juridiquês Tchau Tchau